E aí, pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Dying Light The Following. Bom, vamos estar aqui então, continuando a nossa campanha, né? Bora lá, então. Vamos falar aqui com o Jacir. Nossa comunidade também. Você agora é bem-vindo entre as crianças do sol. Obrigado, Jazir. Ué, essa conversa foi a mesma que tinha... que eu fiz no ano passado, eu acho. Bom, vamos ver essa outra conversa. E fala sobre esse cara, o Sabit. Qual era o trabalho dele antes do surto? Aqui também, foi a mesma conversa. Sim, foi com ele, tem uma linha bem fina entre a coragem e a loucura, não é? Ok, então... Já tinha visto essas duas conversas. Estava pensando em vir aqui no mapa, né? Ir descendo aqui a zona e fazendo as missões. Provavelmente eu vou fazer isso. Não sei se eu vou fazer isso daqui dos Voláteis por enquanto, não sei ainda. Mas eu vou vir aqui nessa fazenda, né? E vingar a família do Erkan. Então vamos lá, é essa missão aqui, Lázaro. Então bora lá. Kyle, você mostrou o que acredita verdadeiramente que o que está fazendo é o certo. Em breve você será um de nós. Reeve, parece que um avião fez uma cruzagem cruzada aqui por dentro. É, eu vi quando ele estava caindo. Seria bom chegar aqui a sobreviventes. Talvez tenha alguém de fora da quarentena. Irmão, algumas pessoas observaram um fenômeno estranho em um campo entre duas pontes perto da baía. Nós gostaríamos que você investigasse isso. E que resolvesse a questão rapidamente. Isso é muito, muito importante. Beleza, chegamos. Agora, como que a gente vai invadir esse lugar? Tô com a besta. Será que, não sei se vale muito a pena usar essa besta. Pra quando esses inimigos aí é meio osso. Eles estão armados. Então deixa eu pegar a SMG. Tô com a besta. Vamos ver como é que é. Seta tóxica, impacto, paralisia e de aço. Ele está matando todo mundo. Como que vocês sabem que é alguém? E se eles estão morrendo do coração apenas? Tem alguém aqui? Cadê? Tem alguém aqui? Não há hope? Não há hope? É verdade. Se esses inimigos passados por alguém? Eu não podo fazer algumdinário. Eu nem consigo escalquecar para subterr blasting. Não há tempo não đi mais de novo. Ei, minhas padrões não é feira. Eu não consigo escalar para subir quando eles estão corrigores. Eu souúdo, por favor! Eu souúdo, por favor. Eu souúdo, por favor. Fale! Me Notice! Vamos lá. Ei! Temos companhia! Minha cara. Que culpa! Oh, guard. Oh, guard. O que é que tá... Tô... Nossa, ué... Ah! Erkan? Me mate... Porque... Como eles puderam... Erkan, é você? Covarde! Me mate! Ei, Erkan! O que eu fiz? Erkan, você tá salvo, cara! Vem cá, sua filha tá viva! Atire em mim, por favor! Quero juntar-me a eles! Covarde! Erkan, sua filha está viva! Ela tá na fazenda do Jazir e precisa de você! Covarde! Puta que pariu! Jazir, você tá aí? Eu não sei como aconteceu, mas... Erkan está vivo! Mas completamente destruído! Erkan está vivo? E você realmente escapou daqueles bandidos? Olha, ele não me conhece! Eu não posso chegar até ele! Ele tá em choque profundo! A fazenda tá limpa! Talvez você possa pedir pros caras o trazerem de volta! Claro, claro! Cuidaremos disso! Obrigado! Erkan está vivo! Bom, completamos então a missão! Aqui virou um lugar seguro! Obviamente! Minha flecha... Tem mais também, não tem? Eu tinha matado um cara... Nem lembro onde que eu matei os caras! Nossa! Onde que a Erg está? Tá lá na... Na cidade, né? Ele tá anoitecendo já! Vamos fazer mais alguma missão então! Vamos pegar essa aqui! Investiga os barulhos misteriosos no parque! Esses... Barulhos estranhos! Bom, vamos então dar uma olhada, né? No parque! Que que é esse barulho! Rápido! Rápido! Nossa! Isso é doente! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE DO BRASIL Se���ando os lornais plantedando aändern. O dedo no tin flores A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tem nada aqui. O carro está indo cada vez mais longe. Ei, escute, por favor. Ah, Cristo. Merda. Ok, eu estou escutando. Ali, ali dentro é o meu filho. Não, não o deixe morrer de fome. Não o deixe sofrer. Então o cara morreu e a criança também. Mano, mas que lugar, que diabos de lugar é aquele, né? Tem uma missão aqui. Vejam, estão saindo. Não, não é. Esse é o novo conhecido do Jacir. Bela besta essa aí. Estão caçando alguma coisa, rapaz? Sim. Um monstro maldito que está roubando nossa comida. E eu atirei nele. Mas ele correu e se escondeu nessa caverna. Você não viu ele lá? Talvez seja melhor assim. Ele já estava ferido. Não era um monstro, gente. Era uma pessoa. Vocês mataram uma pessoa. Veremos agora qual missão que a gente vai fazer. Fenômeno estranho. Investiga o fenômeno estranho. Qual que é? É essa aqui. É da missão primária ainda, ó. Então vamos lá fazer. Bom, cheguei aqui. Foi a pé mesmo. Caraca, mano. Caraca, mano. Ah, investiguei um fenômeno estranho. Ah, eu mereço. Parece que o grandão destruiu esse carro. Olha o tamanho desse bicho. Isso deve ser o que eles carregaram. O que aconteceu aqui? Ei, você aí. Fenômeno estranho nem chega perto de descrever. O que quer dizer, irmão? Eu quero dizer que tinha um demolidor enorme parado no campo. E ele nem me notou. E essa névoa estranha, como aquela que vocês tinham na cerimônia. Ah, bom. Isso é uma progressão interessante. Irmão, eu não posso dizer por enquanto. Mas me encontre na fazenda do Jazir em breve. Acredito que você está pronto. Encontre com o sem-rosso na fazenda do Jazir. Bom, antes eu não quero ir para a fazenda ainda. Só que eu estou sem meu carro. Pior que eu preciso de algum lugar seguro para poder pegar o carro. Acho que o lugar seguro mais próximo é esse aqui né. Bom, acho que eu vou ter que ir lá. Ou aqui, lugar inexplorado. Veremos então. Bom, é aqui mesmo. Eu lembro de ter vindo aqui uma vez. Só que os caras não tiveram... Não abriram a porta para mim. Acho que foi por causa disso. Eu não tinha fechado a porta principal. Você conseguiu. Você conseguiu mesmo. Não sei nem como te agradecer. Eu preciso do lugar para pegar o carro. Onde que fica? Aqui em cima. Aqui. A gente não tem nada de valor para te dar, mas... Pelo menos pode considerar essa casa como sua. Você também faz parte dela agora. Um lugar seguro para descansar pode salvar minha vida. Obrigado. A gente não tem nada de valor para te dar, mas, pelo menos... Estamos vivos e seguros. Tudo graças a você. Você bem-vindo. O que é o Sabide? O que é isso? Tem um buraco debaixo da casa Matidade disso Matidade Puta merda Me ajude É, eu não preciso contar isso pro jazer Bom, agora a gente vai embora daqui Tá louco entrar nessa colônia de coisas, né, de voláteis Não dá não Vamos pra outra, próxima missão, então Tem essa aqui, ó Limpe a área, limpe a área Não dá A gente não vai conseguir fazer essas missões de limpar a área Então, agora aquilo resta Bom, aparentemente a gente acabou Tem só aquelas missões de pessoas desaparecidas Bom, vou voltar então lá pra cidade, né Pra fazenda Bom, voltamos aqui pra fazenda Então vamos lá falar com todos os NPCs, né E completar todas as quests que a gente fez Viu, como eu prometi Os bandidos não são mais problema Obrigada Você fez mais por ela do que qualquer um nessa terra abandonada por Deus Escuta, Ezgi Eu já vi muita coisa A única coisa que posso te dizer é que aos poucos A dor vai ser menor Não tente me proteger, Caio Acha que ela é a única amiga que eu perdi desde o surto? É horrível e eu tô ficando tão indiferente que isso quase não machuca mais Pelo menos essa terá o pai de volta Erkan está vivo Vão trazê-lo aqui Sério? Ele sobreviveu? Acho que ela ficaria um pouco mais feliz se tivesse ouvido isso Mas... Mas o quê? Nada demais, é só um pensamento Eu imagino o porquê Antes Ela me disse que aconteceu com todos os outros Mas não disse nada sobre ele É do que você precisava, não é? É Vai ajudar bastante Meus pêsames pelo seu amigo Obrigado Não se preocupe Pelo menos sabemos o que aconteceu com ele E não é vergonha morrer daquele jeito Aê Um novo nível de confiança Agora você é um discípulo Peraí, tem mais alguma missão? Tem Encontro sem rosto na fazenda do Jacir É do lado de dentro? É, ok É bom ver você de novo, irmão Desta vez, porém Temo que tenha mais notícias pra você Eu já tô acostumado com isso O que tá acontecendo aqui? Kyle Você já sabia, não é? As pessoas não serem infectadas É tudo fumaça e espelhos É fumaça Literalmente Nossa madre encontrou uma forma de lutar contra a doença Usando um certo Vamos chamar de Elixir Você já ouviu funcionando com seus próprios olhos Então vocês possuem a cura Você chamaria a bandagem de uma ferida aberta de cura? Não O que temos no momento É apenas uma solução temporária Nós estamos trabalhando em um Um projeto de cura Um que seja permanente Mas precisamos de mais tempo E que a paz dure apenas um pouco mais Deixa eu adivinhar O Elixir tá acabando Infelizmente sim É por isso que eu te pedi pra vir aqui Quero te propor um acordo Encontre mais Elixir para a gente E uma porção justa será sua A madre vai te ensinar como usá-lo Você vai poder voltar para Haran com o seu prêmio Ou Talvez prefira ficar com a gente Parece que vocês fazem ideia de onde procurar pelo negócio Vários de nossos irmãos estavam em uma busca Mas recentemente perdemos contato com três deles Eles deveriam vasculhar uma caverna específica Você ter visto a névoa Não pode ser coincidência Deve ter sido um derramamento Alguém provavelmente encontrou o Elixir e fugiu com ele Tá bom Então é só dar uma olhada na caverna Entendi Adeus irmão Espero que nos traga boas notícias Beleza Bom então Completamos aqui umas três missões E caraca Deu muito tempo de vídeo já Então Pessoas Se vocês gostaram do vídeo né Clique em gostei Tessoritos Compartilhe em suas redes sociais Para ajudar na divulgação do canal Cetri e Taos Deixa um comentário abaixo também Se der e se inscreva no canal também Bom então pessoas Até a próxima Falou I want to fly with I want to fly with Tobi cacau Você sabe que eles já não são O que é o trabalho de uma grande distância Não pode ser Não pode ser Não pode ser Não importa Mesmo que seja um zumbi Quem é você? Não pode ser